Olá, sejam bem-vindos ao canal FFácil, aqui eu vou falar de Diogo e hoje eu vou te explicar sobre vacância. Vou falar vacância de uma forma que você nunca deve ter escutado antes, de forma bem simples e bem didática para te explicar desde o começo como funciona a vacância. Vou começar com um exemplo que basicamente é o que é interessante aqui. Bom, vamos supor que você tem dois apartamentos. O primeiro apartamento, uma região no setor oeste, com 100 metros quadrados e você recebe R$1.500 de aluguel. E você tem um outro apartamento na Zona Sul, que você tem 200 mais quadrados de área e recebe R$2.000. Então você está entendendo aqui que você tem dois apartamentos, um com 100 metros quadrados e outro com 200 mais quadrados. Um você recebe R$1.500, outro você recebe R$2.000. Beleza, vamos supor que esta Zona Oeste, que é de 100 metros quadrados, R$1.500, o inquilino saiu. Se você for analisar do seu portfólio, basicamente você está com 50% vago. Então só a vacância seria de 50%, porque você tem dois imóveis e um está vago. Então dos dois, um, 50%. Só que você concorda comigo que esse número não te diz nada, não te diz nem termos financeiros, nem termos de área, porque os dois apartamentos tem áreas diferentes. Você concorda com isso? Então é exatamente isso que o mercado funciona. Então a gente acabou sendo criado dois tipos de vacância, uma vacância física e uma vacância financeira, justamente para entender melhor. Porque se a gente fala só de vacância em relação ao portfólio, você não consegue ter nenhuma estimativa financeira, nem uma estimativa física. Então tá, nesse exemplo então, o que a gente vai falar? O que seria a vacância física? A vacância física é 33%. Como assim, Diogo? Qual que foi o tamanho? Saiu uma pessoa. Essa pessoa, ela deixou o apartamento. O apartamento tinha quantos metros quadrados? 100 metros quadrados. Qual que é o tamanho do portfólio? Ah, Diogo, é 100 metros quadrados aqui e 200 metros quadrados aqui. Então o total do portfólio é 300 metros quadrados. Então se sai o cara de 100 e você tem um total de 300, a divisão fica 100 dividido por 300, que dá 1 terço, que dá 33,33%. Ou seja, a sua vacância agora é 33,33%. Ah, então agora eu fico... Se eu sei o tamanho da área bruta alocável que eu tenho, ou seja, a soma de todas as áreas dos meus apartamentos, ou até de um log que eu tenho, eu consigo saber mais ou menos qual que é a minha vacância física. Pô, muito legal isso, né? Ou seja, a vacância física, ela já te dá uma ideia de quantos por cento, em termos de metros quadrados, você tem de área de vaga. Então essa é a informação. Então a vacância física, ela te passa uma informação de área total que você tem para alugar versus o que realmente está vago. Ah, pô, legal, isso já me dá uma informação muito mais interessante, muito mais precisa. Além disso, vamos citar o seguinte, cara, a pessoa de 100 metros, o apartamento que saiu de 100 metros quadrados, ele pagava 1.500 reais. Agora, vamos calcular a vacância financeira? Então, ou seja, você tinha 1.500 reais e quanto que o outro pagava? O outro, quer dizer, ainda paga, porque não saiu, 2.000. Então você tem 1.500 sobre 2.000, isso dá 42,9%. Ah, então na verdade, por mais que a minha vacância física ficou 33%, a minha vacância financeira ficou maior. Significa que o portfólio que eu tenho, o que ficou vago, era um valor que tinha um aluguel por metro quadrado maior. E por acaso se tivesse sido baixo? Teria sido o contrário. Se eu tenho uma vacância física maior do que uma vacância financeira, significa que o portfólio que está sendo vago é um portfólio com preço de metro quadrado menor. E claro que se fosse igual, seria que ele estaria na média, ok? Então isso te dá muita informação justamente para você saber que tipo de portfólio que está vago e quanto de perda financeira você tem em relação ao seu portfólio. Ou seja, agora você consegue já saber quanto de vacância financeira você tem e quanto de vacância física você tem. E com isso você também consegue fazer o comparativo dos dois para saber se a vacância financeira está pesando mais ou a vacância física está pesando mais. É claro que isso só te dá uma ideia de que se o portfólio está vago em uma área onde tem um metro quadrado mais caro ou um metro quadrado mais barato perto do seu portfólio. É por isso que a gente fala de vacância financeira e vacância física. E a gente não usa muito o termo vacância normal porque assim, não te adianta em nada simplesmente saber que tem um vago de dois. Isso é uma informação que ela fica vazia e é por isso que a gente usa vacância física em termos de metro quadrado e uma vacância financeira em termos de valor financeiro que esse aluguel pode gerar. Você concorda que se você for alugar de novo, não necessariamente esses 1.500 que você recebia do aluguel anterior pode ser mais ou pode ser menos. Então a vacância financeira também, ela te dá uma ideia do potencial. Ela não te diz exatamente quanto vai ser, que pode ser menor ou maior dependendo do ciclo econômico. Um outro detalhe é que para muitos dos casos, para você fazer aluguel, para você fazer esse aluguel, o que você tem que fazer? Você tem que dar descontos. E o desconto, apesar da vacância física continuar, deixar de existir, a vacância financeira continua. Porque se você der um desconto, o valor financeiro você não vai receber. E existe um desconto, por exemplo, em lajes de dois a três meses. Um outro detalhe também que torna esses valores diferentes é que muitas vezes, quando você contrata um agente externo para te ajudar a alugar. E esse agente externo cobra parte do aluguel. Então você demora a receber porque você dá uma carência. Além disso, você tem que pagar esse agente que te ajudou a alugar. Então trabalho com vacância é muito grande e por isso que esses números de vacância física e financeira normalmente ficam um pouco descasados. Beleza? Esse aqui foi justamente um vídeo para te explicar detalhadamente qual que é a diferença entre vacância física, vacância financeira e a própria vacância. E você consegue entender muito melhor qual que é o objetivo de cada uma e também fazer uma análise muito mais detalhada. Beleza? Fique de olho para mais vídeos desses. Diogo, canal FFAS.